O último jogo do Galo foi justamente contra o Penapolense aqui em Jundiaí. Com um gol sofrido no último minuto, o empate por 2 a 2 teve gosto de derrota. O time jundiaiense caiu para o segundo lugar na classificação do Grupo 7. No jogo do próximo domingo, o Paulista vai tentar dar o troco. Se vencer, o time fica muito perto da classificação para a próxima fase da Copa Paulista. Um novo tropeço, por outro lado, embola o grupo. O jogo em Penápolis será às 10 da manhã e para se adaptar ao horário, o time treinou cedo durante a semana. O técnico Beto Cavalcante não adianta a escalação, mas ele deve privilegiar uma equipe bem condicionada fisicamente para aguentar o calorão. É um jogo onde a gente vai tentar ter o controle do jogo. Então envolve duas características, o jogador tem que estar bem fisicamente e tecnicamente. Para você ter o controle do jogo, ter a posse de bola. Então a gente sabe que é um horário um pouco ingrato para o futebol, mas a gente já jogou também nesse horário. Fizemos bons jogos nesse horário. Então assim, a gente vai para lá com o intuito de conseguir o resultado positivo para a gente dar um passo para a nossa classificação.